Está entrando no ar o programa Anunciai, levando até você de casa a beleza da anunciação aqui na Serra de São Pedro. E neste programa de hoje temos uma convidada especial, a Eliane Simplício, ela que é fundadora da Comunidade Deus de Resgate. E a animação também é por conta da Comunidade Deus de Resgate. Para bem iniciarmos esse programa de hoje, vamos ouvir um pouco as músicas que retratam aquilo que é a missão dessa comunidade. Então com vocês, os jovens, a fundadora Eliane, juntamente com a jovem que canta e encanta na comunidade, um louvor para aquecer o nosso coração e aquecer o coração de você aí de casa. Minha alma tem sede de Ti, Oh meu Deus, Minha alma suspira por Ti Sopra em nós Sopra em nós Somos Teus filhos, oh Pai Estamos reunidos em Teu nome Ó vento impetuoso Vem neste lugar Vem neste lugar Fortalece o que é fraco Com Teu poder Rasga o céu, oh meu Pai Sopra hoje aqui Vem Espírito Santo Vem aqui Vem Espírito Santo Oh vento impetuoso Vem neste lugar Vem neste lugar Vem neste lugar Fortalece o que é fraco Com Teu poder Rasga o céu, oh meu Pai Sopra hoje aqui Vem Espírito Santo Vem 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 Mês de setembro, mês da Bíblia O nosso alimento espiritual O Espírito Santo se utiliza de fiéis e de pessoas que se deixam envolver por essa palavra E é por isso que nesse programa de hoje temos essa convidada especial A Eliane Simplício, ela que é fundadora da Comunidade Deus de Resgate Que irá falar um pouco para nós como se deu o surgimento dessa comunidade Com a missão atuante aqui na cidade de Caririassu e na região do Cariri Então boa noite Eliane Seja bem vinda ao nosso programa Seja bem vinda ao Anunciai Boa noite Luiz, obrigado pela oportunidade em nome de toda minha comunidade Comunidade Deus Resgate Então é isso né Junto aqui com a Eliane Hoje Eliane nós queremos saber um pouco Como é essa comunidade Como é a Comunidade Deus de Resgate De onde surgiu Como surge esse desejo De fundar essa comunidade Essa comunidade que hoje tem presença aqui em Caririassu Na zona rural Uma presença fortíssima Mas como se deu o surgimento da Comunidade Deus de Resgate Assim, o surgimento da comunidade veio de um amor Primeiro acredito que no coração de Deus Nasceu no coração de Deus E surgiu de uma amizade né Um violão e uma voz E aí fomos caminhando como grupo de oração né Como grupo de oração da renovação carismática E sempre o desejo de mais De resgate, de buscar, de caminhar mais De ir em lugares que ninguém mais quer ir Não Que na zona rural de Caririassu As pessoas não queiram ir Mas ir bem mais além Ir Onde muitos não queiram ir Esse era o nosso desejo É o nosso desejo É a ação da nossa fundação E daí a gente começou a caminhar Desde 2016 Aí nós já anunciamos como comunidade Já estamos caminhando como comunidade Já somos aliança Já somos 12 consagrados de aliança na caminhada E em Caririassu o grupo É lá Capela Senhor do Bom Fim É uma benção Muita gente Graças a Deus A gente vem caminhando Buscando cada vez mais anunciar Jesus Cristo Em um estado maior O que Deus é Para que nós possamos vencer a realidade do mundo hoje As pessoas costumam dizer assim Quando eu vivia no mundo era triste Era uma vida ruim Era algo muito difícil Eu hoje encontrei Jesus E sou muito feliz Não Nós continuamos vivendo no mundo A não ser que alguém se mudou para Marte Alguma coisa assim Mas continuamos no mundo Aí nós vamos ver Se o pecado não fosse bom Nós não pecaríamos É assim, não é? Pelo menos eu Eu digo para você que Essa é a realidade que eu passo da minha comunidade O pecado é muito bom Então nós temos que ficar muito distante Para que nós não possamos cair Aí a gente vai ver Mas o pecado Ele é algo Que só atrai Quando estamos fora da graça Eu acredito que o pecado Ele é algo Que atrai Quando nós pensamos nele Um pensamento Ele já é atraente Por isso que é bom É algo bom E difícil de vencer Aí nós vamos ver que um leão Vamos ver que a palavra de Deus Vem dizer Que o leão Ele Ele É um ser amarrado Vamos comparar Com o demônio Ele é um bicho Que está amarrado Só vai tocar a gente Se a gente se aproximar Porém ele faz muito barulho Imagina nós Nessa calmaria que estamos aqui E se tem um cachorro latindo lá fora Insistentemente Latindo, latindo Vai incomodar Não vai ou não vai incomodar? Nós vamos querer aproximar Para dizer para Aí a gente cai Então a minha comunidade Ela anuncia muito isso O poder de resgatar Em nome de Jesus Isso é mais o Deus de resgate E vivencia Como você bem falou A comunidade Ela surge de um grupo de oração E a gente vê hoje Um crescimento enorme na igreja Os grupos de orações Através da renovação carismática E também através das novas comunidades O grupo de oração que surgiu A comunidade de Deus de resgate Onde foi que se iniciou esse grupo? Era em alguma capela No juazeiro? De quanto em quanto tempo Vocês se reuniam? Como se deu o iniciozinho Desse fervor E como se deu o discernimento Desse surgimento Da Deus de resgate? Isso aí você já me levou lá No início de tudo Isso é bom A gente iniciou Amado Éramos um grupo de jovens Eu coordenava um grupo de jovens Na época E houve um grande chamado de Deus Na minha vida na época E aí eu juntei o povo todo Que estava comigo Naquele grupo de jovens Falei assim Eu sempre fui muito ousada No auge da juventude Era uma ousadia muito abençoada Já dizia São João Paulo II Segundo O jovem ousado É um jovem que leva muitos para o céu E aí Naquela ousadia da juventude Eu chamei o pessoal Falei pessoal Estou fundando um grupo de oração Gosto de fundar né Estou fundando um grupo de oração Quem vai ficar comigo? E aí não ficou ninguém não Ficou duas pessoas na verdade Que hoje ainda tem uma dessas pessoas Que é cofundadora da minha comunidade E aí a gente ficou só Nós três Eu e mais dois E a gente começou a se reunir Embaixo de um pé de manga Na época Com Meu pai Trabalhava com aquelas lonas Lona de cobrir Aquelas barracas de feira Esse negócio todo E eu pegava a lona dele A gente botava no chão Reunia o povo lá Não era muita Nem era jovem Nem adulto Era crianças na época Muitas crianças iam E com o passar dos dias Dos domingos Era nos domingos Pela manhã Me recordo muito bem disso Começou em jovens E foi passando Com seis meses Nós tínhamos mais de 60 pessoas Não dava mais a nossa lona Não tínhamos cadeira Não tínhamos som Não tínhamos O violão Era um violão Era cachima Um violão Que acredito que hoje Ninguém da minha comunidade tem um Muito Era o meu primeiro violão O violão que eu ganhei E uma meia lua Para animar E só Surgiu daí A gente começou a caminhar Não sabíamos a direção Nem onde Jesus ia nos lançar Hoje a nossa comunidade tem mais de 85 servos Para a honra e glória de Deus Mas começamos com três Embaixo de uma árvore Com apenas uma lona em volta E graças a Deus hoje Depois de muito tempo Estamos aqui 18 anos O Espírito Santo Ele age onde quer E como quer Então acredito que a comunidade Deus de resgate Ela tem uma missão especial Mas gostaríamos que você Explanasse um pouco Para nós Qual foi o surgimento Desse nome Deus de resgate Qual foi a inspiração Que Deus deu Para que fosse esse nome O nome da comunidade O nome da comunidade Foi algo muito Foi maravilhoso Na verdade Nós não chamávamos Deus de resgate Por conta que éramos um grupo de jovens Então E eu queria colocar Continuar com o mesmo nome Do grupo de oração O nome da comunidade E como falei para você Sou muito ousada Eu gosto que Deus me diga as coisas Aí eu Um certo dia Conversando com o irmão Posso até falar o nome dele Tenho certeza que ele é Tranquilo para isso Amaro Da renovação carismática Amaro de Jesus Da renovação carismática E ele me acompanhava no processo De mudança De nome De coisa De discernimento E um dia pela manhã Ele liga para mim Estava arrumando meu filho Para ir para a escola Essa coisa toda Ele falou Lili Você Faria o que Deus quer Que você faça Eu falei Faço irmão Deus me impedia A gente faz Ele falou Muda o nome da comunidade Eu falei Ele falou para me mudar Ele falou Falou para você mudar Eu falei Irmão Diga para ele dizer para mim Para de mandar recado Eu escuto ele Para de mandar recado Sempre fui muito certa Nas minhas coisas Quando Deus fala algo para mim Eu quero ouvir dele Discernir o que ele quer Principalmente uma coisa tão séria Aí ele falou Então tá No outro dia Seis e meia da manhã Ele liga novamente Lili Você vai fazer o que Eu falei Irmão Vou fazer Para ver se ele parar de ligar para mim Daí ele Tá bom Tá certo Então irmão, muda Deus está falando para mudar Eu falei Ah, é É sim Então tá Eu vou mudar o nome Tá irmão, tá tranquilo Aí ele desliga No outro dia Quando ele desligou No meu coração Eu falei Mas vou mudar o que? Esse tempo todo A gente caminhando com o nome Vou mudar o nome? Não vou mudar não Aí no outro dia Ele Você falou que ia mudar E você falou no seu coração Que não ia mudar E que foi Deus Eu só disse para mim Como é que ele ia saber desse trem? Daí ele liga para mim Você muda o nome? Eu falei Vou mudar o nome, rapaz Mas mesmo assim Eu ainda fiquei questionando Eu falei Mas não vou mudar mesmo Não vou mudar Jesus disse para mim Eu falo com o Senhor Meu Deus Minha fortaleza Então fala para mim Mesmo assim Deus não falou nada E eu ficava naquele Naquela Angústia interior De mudança De tudo Era uma mudança total Daí deu um tempo Não mudei o nome do grupo Aconteceu um baque enorme na minha vida Virou tudo de cabeça para baixo E foi uma passagem muito difícil A mudança do grupo de oração Para ser comunidade É algo bem na raiz Meu testemunho fala muito disso E eu não falaria agora Mas é muito profundo E mexeu com minha raiz Com minha família Com o que me fortalece O que me levanta Sabemos que família é tudo para nós Ele se utiliza E coisas para que possamos ouvir a voz dele E decidir E daí Não teve Não foi um impulso meu De dizer agora eu vou mudar Não Teve uma reunião A qual o grupo De oração Eu era coordenadora na época Falou assim Ó A gente decidiu As pessoas que estavam à frente Do grupo Do grupo de oração A gente decidiu Eles decidiram por mim Ficou mais fácil Aí eu falei Foi? Foi A gente não quer que você coordena mais A gente está Vamos ficar com o grupo E o nome do grupo é esse Falei Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Falei Então tá E aí Tudo que a gente tinha construído O piso O piso Do lugar que a gente se reunia Sabe As coisas Tudo, tudo, tudo Não tinha mais sentido para mim Eu falei Cheguei em casa Falei Para meu esposo que estava comigo Falei para ele Olha Vou falar com o pessoal do grupo Quem quiser seguir comigo Nós somos o Deus de resgate Da minha missão Aí ele falou Mas Você está Fiquei muito Foi muito difícil para mim Entrar de novo E aí Quando eu falava com o meu pessoal Todo mundo falou Estamos aqui Estamos juntos Até emociono Porque foi muito forte E aí A gente ficou sem nada Sabe Sem cadeiras Sem Novamente Voltamos àquela experiência De não ter nem lugar Para se reunir Mas dessa vez Não tinha mais árvore Porque o bairro cresceu Então ficou complicado para a gente Isso aconteceu Em uma quarta Se eu não me engano E o encontro era no sábado E daí eu entrei Fui falar com Jesus Falei para ele Eu sempre fui muito íntima de Jesus Sempre muito Tive uma intimidade com ele Falei para ele Que queres tu? Eu não tenho mais Não quero mais saber Já não estava mais tão jovem Já era mãe Aí eu falei para Jesus Senhor Se queres que eu mude o nome Eu mudei Nós somos o Deus de resgate É isso que tu queres que nós sejam E o Senhor confirmava no meu coração Isso e tal E eu chorava Só eu e ele Volto e meio brigava com Jesus Jogava a Bíblia nele Voltava Jesus me perdoe Me dê minha Bíblia Aí voltava a Bíblia A gente Eu discutei muito com Jesus A gente brigou Na verdade E eu costumo dizer que Deus é simples Nós é que Complicamos Sabe? A vivência nossa com Jesus Ele é muito simples Ele age na simplicidade Então baixou Fechar o olho E dizer para ele Eis-me aqui Aí que o Senhor Falava comigo Chamo por ti E aí eu fui escutando a voz de Deus E a graça foi acontecendo Na quarta-feira No sábado Que a gente ia se reunir No sábado pela manhã Chegou uma das pessoas lá Do nosso grupo Falou Vamos reunir lá em casa Aí a gente já conseguiu O espaço E ganhamos Na época 39 cadeiras Aí depois A gente já ganhou O ambão E já ganhamos as outras coisas E já Então já De imediato Em dois dias Deus preparou tudo Ele providencia Providenciou Deus Ele é maravilhoso Nesse sentido Quando ele faz um chamado Ele não deixa desamparado Para continuarmos Esse bate-papo Vamos dar uma pausinha aqui Porque Está emocionante Espero que você de casa Esteja gostando de conhecer Um pouco mais sobre a comunidade Deus de resgate Mas vamos ouvir Algumas músicas Que marcaram Essa música que também marcou A vida da nossa irmã A vida da comunidade Deus de resgate Então para aquecer ainda mais O nosso coração Então nesse bate-papo especial Possamos ouvir esta música E Chamas por mim Chamas por mim Ouço tua voz Que queres de mim Oh meu Senhor Estou aqui Ao teu dispor Servo fiel A tua vontade Eu serei Teus planos Teus planos Teus planos vão além Do que Eu possa entender Eu possa entender Teus planos vão além Que sou meu pra merecer Tantas graças assim Meu sim Meu sim Eu quero te dizer Querer o teu querer E assim viver Pois seja Não posso mais Calar a voz Que grita em mim Fia-te Faça-se Faz em mim Quero que faça-se Tua vontade Assim Faz em mim Quero que faça-se Simples mulher Pura e fiel Como tua mãe Eu quero ser Silenciar Diante de ti E guarda tudo Dentro do meu coração Não quero que a embriaguez Dos vinhos que bebi Me peça de provar O sabor Do teu vinho novo Sede nunca mais serei Contigo eu posso Eu posso sempre Renascer Pois seja Não posso mais Calar a voz Que grita em mim Fia-te Faça-se Faz em mim Quero que faça-se Tua vontade Assim Faz em mim Quero que faça-se Fia-te Faça-se Faz em mim Quero que faça-se Tua vontade Assim Faz em mim Quero que faça-se Fia-te 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 E qual a missão Que realiza Aqui na nossa cidade Junto a nossa paróquia de São Pedro Pois bem A gente está Não A vinda nossa Aqui para Caririassu Foi através de um louvor Nós fomos fazer um louvor Nós temos o Ministério de Música Cantando Assim Fazendo momentos Fora de Juazeiro A nossa sede A sede da nossa comunidade Em Juazeiro No bairro Tiradente E aí Chegar aqui em Caririassu Foi através de um louvor Um amigo nosso Seu João Nos trouxe Para fazer esse momento de louvor E nesse louvor Se estendeu Fez outro louvor E mais outro louvor E daí A gente começou a fazer Dentro dos louvores Momentos de oração E aí Foi indo Crescendo Esses momentos Era Volta e meia A gente fazia Uma vez no mês Algumas vezes Festa de Padroeiro E foi crescendo Na verdade A gente fez um Seminário de vida E depois desse Seminário de vida Nasceu esse desejo De iniciarmos Um grupo de oração Aqui Na cidade de Caririassu Que fica lá Na capela Senhor do Bonfim Se reunimos lá Toda quinta-feira Às 19h Então Começou dessa maneira Como somos um grupo de missão Estamos em missão O tempo todo A comunidade Vive muito Essa realidade De estar em missão Pregando Em nome de Deus Não só No nosso Cariri Mas na nossa Não só No nosso Cariri Nem só No nosso estado Nós estamos pregando Para a honra e glória de Deus Em vários estados Graças a Deus Então a comunidade Ela veio para aqui Para a Caririassu Através de um momento De louvor E para a honra e glória de Deus Hoje estamos Uma benção Já chegamos a reunir 90, 100 pessoas No grupo de oração A minha coordenadora Sandra Sandra Cruz Que faz parte aqui Da cidade Mora lá Próximo Onde o grupo Se realiza Que toma conta de tudo É uma benção de Deus Na nossa vida Um braço direito meu E a gente vai caminhando Nessa unidade Em honra ao Senhor Buscando cada vez mais Essa aproximação De viver uma vida em Cristo E assim O motivo amado Eu gostaria até de frisar isso O motivo de buscar a Deus Para todos nós É que não existe paz Não existe vida Se não na presença de Deus Possamos buscar o Senhor Incessantemente Independente do que nós Estejamos passando Alegria, tristeza Se estamos em um momento De grande êxtase Sei lá Mas a gente tem que buscar Sem cessar Porque todas as pessoas Dão assim Há uma grande Uma grande ideia de vida Cristã É que Precisamos o tempo todo Mostrar que estamos bem Não é verdade Não estamos Tem muitos momentos Que não estamos bem Porém a simplicidade Irmão Estamos aqui E buscar incessantemente Esse Deus que liberta Que restaura Que levanta A cada um de nós Então é mais a missão Do Deus de resgate Eu acredito que É viver a simplicidade Tem abertura para todos 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 Nós abraçamos Todas as pessoas Que chegam Na nossa comunidade De maneira igual Se nós formos ver Eu sempre falo isso Na minha comunidade O que vocês Têm que ter como alvo É Jesus Cristo Não endeusar os fundadores Não endeusar os coordenadores Sabe Mas Jesus Cristo Quem é Deus? Jesus Então quem que nós estamos Temos que endeusar? Jesus Nunca jamais endeusar nada Além de Jesus Tem que ser Jesus O alfa é ele O ômega Ele é o começo Ele é o princípio Ele é o fim Ele é a nossa existência Por ele estamos aqui Se não é por ele Você nem eu Nem você estava aqui Não está Então é essa A nossa meta Do Deus de resgate É mostrar a grandeza De Jesus Onde ele age Como ele age A benção que é ser dele Há uma grande alegria De ser de Deus Lógico O mundo oferece Um monte de coisa E boa Alimenta a carne Mas o espírito Só Deus E nós em Cristo Oferece muito Muita coisa Porém Ele vai Cada vez mais Nos alimentar Estive por muitos lugares Já preguei em muitos lugares Já preguei em Pernambuco Já preguei em São Paulo Já preguei em Paraná Já preguei em Fortaleza Preguei em muitos lugares Todos os lugares É a mesma realidade A mesma realidade É as pessoas Às vezes Colocar Nós fundadores À frente de Jesus Colocar Os coordenadores À frente de Jesus E à nossa frente A Virgem Maria E o nosso Alvo É Jesus Então é Essa meta Do Deus de resgate Levar a simplicidade De ser de Deus Então é isso Queremos agradecer A você Eliane Pela essa Belíssima explicação Por esse testemunho Trazendo aqui Para o povo de Caririassu Conhecer um pouco mais A comunidade De Deus de resgate E para que você De casa Essa é a missão Do Anunciai Compreenda Que existe Várias maneiras Vários grupos Que você possa Se encaixar Que você possa Estar próximo De Deus Essa é a missão Do Anunciai Levar até você Para que você conheça As características Das novas comunidades Dos grupos Da paróquia Das pastorais E movimentos Porque Deus Aqui na Serra de São Pedro Que o Senhor Possa te abençoar Que a Virgem Maria Possa estar dentro Da tua casa Dentro do teu coração Para bem Encerramos esse programa De hoje Vamos ouvir um pouco mais Dessa nossa irmã Eliane Ela fundadora Da comunidade Deus de resgate Que está aqui No programa de hoje E vamos encerrar Ouvindo uma música Que marca a história De muitos daqueles Que decidem entregar Sua vida inteiramente A Deus Então você de caso Nosso muito obrigado Até semana que vem Marca aí na sua agenda Toda sexta-feira Nós temos um encontro Marcado aqui na TV Caririassu Com o programa Anunciai A partir das 18 horas Toda sexta-feira Então conto com a sua presença Que Deus possa te abençoar Até semana que vem Um feliz final de semana E um começo de semana Que Deus te abençoe Tens o dom de ver estradas Onde eu vejo o fim Me convences quando fala Não é bem assim Se me esqueço me recordas Se não sei me ensinas E se perco a direção Vem me encontrar Tens o dom de ouvir segredos Mesmo se me encalo E se falo me escutar Queres compreender Se pela força da distância Tu te ausenta Pelo poder que a nossa saudade Voltará Quando a solidão doeu em mim Quando o meu passado Não passou por mim Quando eu não soube compreender a vida Tu viestes compreender por mim Quando os meus olhos Não podiam ver Tua mão segura Me ajudou a andar Quando eu não tinha mais amor no peito Teu amor me ajudou a amar Quando os meus sonhos me desmoronar Me trouxeste outros pra recomeçar Quando eu esqueci que era alguém na vida Teu amor veio me relembrar Que Deus me ama Que eu não estou só Que Deus cuida de mim Quando fala pela tua voz E me diz coragem Que Deus me ama Que eu não estou só Que Deus cuida de mim Quando fala pela tua voz E me diz coragem